E uma coisa que eu tenho pra falar pra você é, no nosso método, a gente já vai tratando a pronúncia desde o começo, tá? A gente vai falando como quer, e lá na frente, ah não, daqui a não sei quanto tempo de estudo a gente vai mudar isso. Não, por quê? Eu gosto de evitar que esse vício aconteça. Tudo bem falar estranho, um pouco diferente do começo, com a pronúncia meio ruim, é normal, mas a gente já vai tirando isso, sabe? Vai tirando essa parte desde o começo, a gente já vai lapidando, lapidando, lapidando. Até porque a gente trabalha com música, você vai estar cantando, 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 como a gente vai fazer nesse momento mesmo. Hoje eu trouxe uma música pra você já sair diferente daqui, com a pronúncia melhor, rumo a esse poder, né? De falar e ser entendido sem nenhum problema, porque se você não consegue hoje, repito, repito, se você não consegue hoje, amanhã você vai conseguir, é tudo um trabalho de constância, é tudo, sabe, tijolo por tijolo, você vai chegar lá.